Olá, eu sou Rodrigo Pereira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da ONU BTC. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar aqui a felicidade e a satisfação que é estar aqui nesse momento podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com essa audiência incrível que é da Universidade do Bitcoin. E o assunto hoje é blockchain e as suas gerações. A evolução das blockchains contadas pelas gerações de criptomoedas, pegando um pouco a parte histórica, trazendo uma diferenciação entre elas e falando das principais características. Eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo, fica até o final, é Bitcoin, é cripto e é universidade. Roda a vinheta. Ó, antes de iniciar, se você não deu a moral para o canal ainda, se inscreva, curta, compartilha esse conteúdo. Faça com que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. Bom, agora entrando no tema do vídeo, vamos falar sobre a evolução das blockchains pensando em gerações. Só para iniciar esse tema, eu vou trazer um conceito simples e rápido sobre blockchain. Cadeia de blocos interligados. É como se fosse um grande banco de dados em aberto. Todo mundo pode consultar o que está sendo feito numa blockchain. E é na blockchain onde são realizadas, validadas e registradas todas as transações. Bom, a primeira geração da blockchain não poderia ser diferente, né? É a blockchain do Bitcoin. O Bitcoin trouxe, introduziu esse novo conceito de você realizar as transações, registrar as transações e validar essas transações de forma descentralizada. Essa ideia surgiu, ou ela foi implementada de fato, depois da crise de 2008 que abalou o mundo moderno, abalou as economias e muitas empresas. Pensando nesse caos criado na economia e com a emissão cada vez maior do dinheiro fiduciário, que é o nosso dinheiro como a gente conhece, esse grupo de pessoas ou essa pessoa denominada Satoshi Nakamoto criou e lançou o Bitcoin. E quais eram as principais características ali pensando em blockchain, pensando em geração de blockchain, que é a primeira geração do blockchain? Escassez digital, então pensando em como a nossa moeda hoje, ela é produzida, ela é introduzida na economia sem nenhum critério, sem nenhum lastro, o Bitcoin vem pensando nessa solução, de ser um ativo que tem uma escassez digital e que serviria como forma de pagamento. Então, eu teria uma moeda que ela seria escassa, ela teria aquela quantidade de X para ser emitida e que ao invés de ter inflação, de ser inflacionária, como as nossas moedas, como as moedas fiduciárias, ela seria deflacionária. Outro ponto interessante dessa primeira geração de blockchain é a forma como as transações são validadas. Foi definido que o sistema utilizado seria o proof of work, acredito que você já ouviu falar, a famosa prova de trabalho. Então, pessoas da rede participariam dessa rede ativamente fazendo essas validações e essas pessoas tinham chamado os mineradores. Então, em último caso, mineradores são validadores dessa rede. Os mineradores participariam ali fazendo aqueles cálculos matemáticos para se chegar no resultado e ganhar o direito de minerar aquele bloco específico. E como recompensa, eles recebem Bitcoin para isso. Essa forma se mostrou super interessante de validação por meio dos mineradores. Mas, com o passar do tempo, cada vez mais se demandava energia e força computacional. Então, cada ano que passa, vai se exigindo cada vez mais dos computadores para serem cada vez mais potentes e, consequentemente, consumindo cada vez mais energia para se fazer a validação dos blocos. E esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo também é o tempo para validação de cada transação, que está aí por volta de 10 minutos, que é o tempo do bloco ser minerado, ser validado e ser minerado. E pensando nesses poréns e olhando a blockchain do ponto de vista de ampliação da sua utilidade, que nasce a segunda geração de blockchain, que é capitaneada pelo Ethereum. O Ethereum traz outras funcionalidades para a blockchain. Uma delas são os smart contracts, ou contratos inteligentes. E também, além dos contratos inteligentes, a possibilidade de se criar dApps, que seriam aplicativos descentralizados. Sim, antes do Ethereum, se você quisesse criar alguma coisa na blockchain, você teria que criar a sua blockchain. O Ethereum traz essa funcionalidade de você não precisar ter uma blockchain, criar uma blockchain, para desenvolver um produto na blockchain. Você poderia utilizar a blockchain da própria Ethereum, porque ela trouxe consigo essa funcionalidade a mais. Então, complementando até o que o Bitcoin oferecia dentro da sua blockchain, que seria essa possibilidade de escassez digital, de ser utilizada uma moeda como forma de pagamento, o Ethereum traz essas novas possibilidades e ampliou demais o leque de aplicações e aplicativos que foram criados depois do Ethereum. Apesar dessas inovações sensacionais que o Ethereum proporcionou, ele também veio com alguns problemas. Um deles é continuar utilizando o modelo Proof of Work. Apesar de funcionar bem na blockchain da Bitcoin, o modelo Proof of Work, como a gente já havia sinalizado na primeira geração, ele demanda muita força computacional e também consome muita energia. E esse é um ponto muito negativo. Um outro ponto muito negativo é que a rede da Ethereum ficou muito grande. Em ficando muito grande, as transações custavam muito. Então, dependendo do momento que você fosse fazer uma transação utilizando a rede da Ethereum, por conta de todas as aplicações que rodam nessa rede, custava muito alto para você fazer uma transação e dependendo da transação não valeria nem a pena. E esses eram pontos muito negativos, pensando em blockchain. E claro, como a coisa vai evoluindo, a terceira geração, ela traz uma ideia mais disruptiva ainda, visando resolver alguns problemas das gerações anteriores. Como exemplo de blockchain de terceira geração, eu cito aqui a Polkadot. A Polkadot vem com essa missão, com essa ideia de dar mais escalabilidade, velocidade nas transações com um custo muito menor. E isso resolveria bastante os problemas que foram encarados nas gerações anteriores, como a blockchain do Bitcoin e com a blockchain da Ethereum, apesar de todas as funcionalidades de tudo que essas gerações agregaram anteriormente. Uma mudança fundamental que a Polkadot trouxe foi a mudança do modelo Proof of Work para o Proof of Stake. E sim, é uma mudança muito relevante. Proof of Stake nada mais é do que prova de participação. Então, para você fazer as validações dentro da rede da blockchain da Polkadot, você não precisaria mais ter força computacional e ter um gasto excessivo de energia. Como funciona o Proof of Stake? De forma resumida, quem tem mais moedas presas, quem tem mais moedas, tem a chance maior de ser selecionado, de acordo com o algoritmo, para fazer uma validação de transação. Então, ao invés de ter força computacional para resolucionar um problema complexo, a validação das transações seria de acordo com a quantidade de moedas que você tem presa. Além disso, a Polkadot também oferece uma interoperabilidade entre blockchains. Então, ela tem essa funcionalidade de integrar as blockchains, fazendo com que elas se comuniquem uma com as outras. E essa é uma funcionalidade super interessante, pensando no desenvolvimento da rede, no amadurecimento da rede, porque hoje a rede da Ethereum, uma blockchain da Ethereum, não se comunica com a blockchain da Bitcoin. Já a Polkadot, ela traz essa forma disruptiva e faz essa ponte entre blockchains. E isso é um avanço fundamental, pensando no longo prazo do mercado de criptomoedas e de criptoativos. Bom, essa foi uma visão geral aí das gerações de blockchain, da evolução de cada geração, com suas características, com suas moedas respectivas. Eu espero que tenha aberto um pouco o horizonte aí, pensando numa análise mais fundamentalista, numa análise um pouco mais detalhada de como funcionam e de como são esses projetos do mercado de cripto. Eu espero de verdade que a explicação tenha ficado clara, que você tenha entendido tudo o que foi dito. Caso tenha ficado alguma dúvida de alguma coisa que eu citei aqui, por favor, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que eu vou fazer questão de responder a todos. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série. Eu vou trazer uma série de conteúdos aqui interessantes. Se você quiser dar alguma sugestão de conteúdo, por favor, fique à vontade. E eu te espero no próximo vídeo. E ó, só o conhecimento liberta o homem. Forte abraço.